Agora, entre a vida diária, com toda essa fragmentação de estímulos que você recebe do ambiente, e entre toda a sua própria confusão e fragmentariedade interior, e partindo disso nós temos que criar alguns artifícios para nos ajudar a tomar consciência dessa nossa verdadeira realidade. Tudo aquilo que nos dê um senso de continuidade no tempo é bom para isso. É certo assim, como tudo aquilo que nos dê um senso de totalidade da existência. Lembrando sempre que tudo isso são imagens, são apenas imagens, como se diz, figuras de linguagem. E há muito tempo eu uso esse recurso da coleção de melodias. Estou 24 horas por dia passando alguma melodia na minha cabeça. Se o que acontece em torno pode se integrar na melodia que eu estou recordando, muito bem. Se não pode, eu aumento o volume da melodia e não presto atenção no que está acontecendo e volta. Este é o truque. Não são todas as melodias que servem para isto. Porque as melodias, toda a música folclórica, popular, etc, etc, ela tem certos aspectos morais que estão ligados. A melodia que tenha sido composta sem um sentido moral aceitável não serve para nós. Por isso, é evidente que eu dou muito mais importância a melodias mais de tipo folclórico ou popular no sentido estrito e não, vamos dizer, a música industrial. Aliás, aqui uma das coisas que ficam mais claras aqui na experiência que eu estou tendo com a música popular aqui nos Estados Unidos é a diferença brutal que existe entre a música country genuína e ou a sua versão industrializada ou a música industrializada em geral. Os grandes compositores e cantores country, eles todos falavam da sua experiência real. A música tinha um sentido narrativo muito forte. Quando eu sei que na música industrial já não é isto, já é uma imitação. É uma segunda versão disto, feita para um propósito industrial comercial específico. Propósito que os primeiros, o compositor original, não tinham. De certo modo, vamos dizer, que eles compõem para si mesmos e para o seu grupo de amigos. E só em segundo lugar aquilo chegava, vamos dizer, a um público. É muito interessante você acompanhar a vida de alguns desses compositores da música country. Muitos deles se conheciam, eram amigos. Eles compõem, de certo modo, uns para os outros, ou para si mesmos. É claro que depois apresentava aquilo num show. Mas o show não era, de certo modo, o mesmo círculo social ampliado. E esse público captava, então, instantaneamente aquela emoção, aquele sentimento que os cantores estavam passando. Como se eles próprios participassem disso. Então, de certo modo, era a voz de todo o povo que ecoava nas mentes daqueles compositores. Hoje em dia você não encontra mais isso. Não tem mais. Quer dizer, o sistema chamado indústria cultural tomou conta e ela dita as normas. Ela dita as normas não só em função daquilo que lhe parece ser aceitável pelo público. Por um público que é concebido como uma espécie de média estatística e não como uma vivência real. Mas em função, às vezes, de certas alterações de comportamento que eles querem induzir nesse público. Ou seja, a música usada como um instrumento de manipulação e de engenharia social. Praticamente, hoje, é só isso que se encontra. No cinema também é a mesma coisa. Hoje, dificilmente se faz algum filme que não seja pura engenharia social. Então, esse é um material, vamos dizer, esse é veneno puro. Quando você consumir essa coisa, é realmente você se imbecilizar. Principalmente quando aparece algum filme, uma coisa assim que parece ter um sentido esotérico muito profundo. Aí é que a imbecilidade vai mais fundo. Um dia eu tenho uns amigos meus que chamaram para assistir o filme Matrix. E eles estavam assim, deslumbrados com Matrix. Porque aquilo parecia que era a revelação. E daí eu assisti os 15 primeiros minutos e não aguentei mais. Porque ali era um mundo falso. Mas era um mundo falso tão completo, tão completo, que, por exemplo, o sujeito te dava uma banana. O negócio tinha a aparência de banana, tinha a casca de banana, tinha a polpa de banana, tinha a gosto de banana. Nascia numa bananeira, nascia no trânsito onde se planta a banana. Mas era tudo falso. Então, era a imitação completa. Eu digo, escuta, mas espera aí, eu não posso assistir uma coisa dessa. A ideia da imitação completa, ela em si é autocontraditória. E eu não posso ficar impressionado com uma coisa que eu já sei que é autocontraditória. E que jamais acontecerá em nenhum mundo concebível. Então, se há um problema no mundo que não existe, é esse. Quer dizer, você criar um mundo de sensações físicas totalmente falsificado, 24 horas por dia. Eu falo, não, posso me preocupar com tudo, menos com isso. O diabo é poderoso, mas não tanto. Então, assisti os 15 minutos daquilo e chegou uma hora e falei, não, isso aí é uma coisa para retardar mental. Tal como o tal do exterminador do futuro que voltava para o passado para alterar o seu próprio futuro. Sem se preocupar com o que acontecia durante essa transição. De onde estava a transição? A transição ocorreu no futuro, no presente ou no passado. Então, os camaradas não esclareciam nem isso. Então, aquela narrativa, ela não tinha aquela conexão, aquela continuidade temporal mínima necessária para criar nem mesmo a mais remota impressão de verossimilância. Então, eu olhava aqui e falava, mas como que as pessoas podem, vamos dizer, se emocionar com uma narrativa que está dizendo para você, eu não posso acontecer, nem neste mundo, nem qualquer outro mundo existente ou por existir. Então, eu vi o seguinte, elas se emocionavam com cenas isoladas e elas criavam uma outra conexão que existia só na mente delas. Então, de certo modo, a narrativa estava sugando as energias interiores daquelas pessoas. Fala, bom, assiste três filmes desses, você já está idiota. A não ser que você rememore a experiência e perceba o que se passou. Como você foi ludibriado. Então, com música também acontece a mesma coisa, a 3x2. Então, eu fiquei muito feliz quando descobri este manancial da música contra-americana, porque é uma música muito límpida, feita apenas, vamos dizer, de emoções humanas genuínas, primárias, por assim dizer. E onde eu não vi, até agora, nenhum elemento, vamos dizer, de falsificação ou de manipulação. Quando você ouve, por exemplo, ouvindo o Farron Young cantando assim, a mulher que não quer mais falar com ele, ela diz, ela não quer me magoar, mas ela não consegue dizer, I love you. A gente sabe que ele viveu isto. Isso é parte da biografia, isso aconteceu mesmo. Então, não tem falsificação. Então, por isso que eu achei que essas melodias são muito úteis para ele. O que é preciso conservar na memória não é a interpretação que você ouviu. é somente a melodia, como se você estivesse cantando e você fazia a sua coleção. Isto não é um senso de continuidade, mas isso ajuda a pegar. E, sobretudo, isto é uma defesa extraordinária contra a banalidade do ambiente. Um elemento muito importante, vamos dizer, para a formação de uma pessoa intelectualmente preparada, ela conseguir uma certa independência em relação ao ambiente psíquico em torno. Então, você não se deixar levar pelas solicitações, pelo magnetismo de estímulos que só vão banalizar, você vão fragmentar a sua atenção. É você recusar a atenção ao que não interessa. Isto é muitíssimo importante. Então, você para... Como é que se faz, por exemplo, um filósofo, como se faz um grande romancista, um grande escritor? Bom, é fácil você perceber. Quando você lê um Balzac, um Tolstó, um Dostoieto, você vê que aqueles camaradas, eles tinham mundos inteiros dentro de si. A imaginação deles abrangia. Às vezes, era até maior do que o círculo de experiência deles. Como é que se consegue isso? Bom, consegue-se abrindo um espaço interior que consiga abranger e transcender a experiência externa. Não tem outro jeito. Então, quer dizer que o mundo interior desses camaradas é bem maior do que o ambiente social no qual eles estão. Isso quer dizer também que experiências que foram vividas em outras épocas, em outros lugares, e que são absolutamente inacessíveis na experiência real hoje, se tornam acessíveis para você. Como, por exemplo, você compreender os diálogos platônicos. Aí, o Paul Friedlander já nos deu o exemplo de como se faz. Você vai se transpor imaginativamente àquela experiência. Você vai vivenciar aquele diálogo. Você vai se tornar um dos discípulos de Platão. Você vai ver como eles, sentir como eles, etc. Você só pode fazer isso por imaginação. Porque eles todos já morreram e o único documento que sobrou foi o texto dos diálogos. Então, você vai encenar aqueles diálogos como se fosse um teatro da sua mente. Não é fazer como na USP, nós vamos pegar aqui o texto e vamos decompor e vamos analisar. Não, isso aí você pode fazer também. Depois que você tiver preenchido aquela leitura com os elementos imaginativos. Se você for fazer antes, então você está secando o material. E você cai numa espécie de intelectualismo masturbatório que não leva a coisa nenhuma e que é profundamente insatisfatório. Como as pessoas que praticam isso sentem que é insatisfatório, sentem que não resolve nada. Então, elas têm que valorizar aquilo socialmente, dando a impressão de que é uma atividade intelectual muitíssimo importante e cheia de um treco que eles chamam de rigor. Mas claro que tudo isso é um teatro de segunda categoria, um teatro Mambembe. A verdadeira leitura de Platão ou de qualquer autor da Antiguidade começa com esta participação imaginária profunda. Esta participação pode, em seguida, ser completada pela investigação histórica. Você vê que quando o Friedlander busca algumas informações no campo histórico para completar a sua experiência da leitura, ele está partindo de uma experiência imaginativa e depois é que ele está calçando aquilo na realidade dos fatos. Então, nunca ao contrário. Nunca primeiro a investigação filológica ou a análise de texto, etc. E depois isto? Nunca isto. Então, para isto, significa que você precisa ter uma imaginação possante, capaz de se desligar do imediato, mas se desligar sem se alienar dele. Não se trata de você viver no mundo da lua. Se trata de você integrar a experiência momentânea, geralmente banal, num mundo maior. Agora, se você sente que a experiência imediata, que é o meio imediato está oprimindo você e você quer fugir dele, aí você está lascado. Porque não se trata de fugir, trata-se de engolir-lo e transformar em outra coisa. Essa coisa das canções que eu estou falando se arde muito bem, muito bem para isso. Quer dizer, para você ligar ou desligar do ambiente conforme você sinta que os estímulos são úteis ou inúteis. Quer dizer, você tem que se colocar ali, não como uma pobre vítima que está sendo levada daqui para lá, pelos estímulos e ambientes, mas como o presidente de uma multinacional que não recebe qualquer um na sala dele. Você quer falar comigo? Você tem que passar pela secretária, pelas relações públicas, pelo não sei o que. E daí eu vou ver se te dou atenção. Quer dizer, eu estou sabendo que você está ali, estou sabendo que você está solicitando a minha atenção, mas não vou te receber sem um sério motivo. As solicitações de atenção são uma coisa que pode destruir a sua vida intelectual por completo. E se você se sentir como um bichinho acuado e tentar fugir para um mundo de sonhos, aí é que ela vai te perseguir. Então, você tem que ter uma espécie, adquirir uma espécie de soberania sobre esta coisa. Não tema, se você for capaz de fazer isso sem magoar as pessoas, então você é um artista. Em geral, poucas pessoas são. Eu estou lendo, por exemplo, uma biografia da Ezra Pound. Ezra Pound não conseguia fazer isso. Ele só conseguia defender o seu mundo inteiro sendo mal educado. E veja, Ezra Pound era um gênio, não era qualquer um. Mas ele não tinha essa habilidade de recusar a atenção sem que nem as pessoas percebam. Eu tenho, eu agradeço. Aí eu sou super, nesse ponto, eu sou super Ropound. Eu posso estar com uma pessoa durante duas horas, não prestar atenção numa única palavra que ela está dizendo e a pessoa não percebe, acha que eu estou interessadíssimo. Mas eu desenvolvi isso quando eu comecei a ir para a escola, que minha mãe ia me acordar. Então, eu estava na cama, eu fingia que estava acordado e conversava com ela, mas eu estava dormindo. E ela ficava crente que eu já tinha acordado quando eu estava no último sono. Então, quer dizer, cada um inventa os recursos que puder. Está certo? Mas, sempre busque, vamos dizer, a continuidade da sua melodia interior. Isso aí, sem isso, você não vai conseguir se defender. e aí, você não vai conseguir você não vai conseguir você não vai conseguir Obrigado.